Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Mais um anime pra vocês, eu confesso que tá difícil fazer essa lista porque entrou nos temas mais polêmicos, né? A gente vai falar de Osuga Nosora. Se você já assistiu esse anime, você sabe do que eu estou falando. Esse anime que tem dois irmãos ali lindos, particularmente o irmão Homem é muito bonitão, né? Eu não gosto de Homem não, mas tem que admitir. E a Sora ali, ela é muito gata, pessoal. Ela é muito gata, por isso que eu não poderia deixar de fora essa lista. É uma das irmãs mais lindas, cabelo grandão, meio branco, com marrom. Ela é branquinha, sabe? Muito fofinha. Então, galera, faz com que esse anime entra nessa lista que ela é muito fofa, muito linda. Ela gosta do seu irmão. Uma breve sinopse desse anime, galera, que os dois irmãos ali são jovens, perdem seus pais e um tem que cuidar do outro. Principalmente o irmão, o homem, né? Que ele é mais velho. Ele é um pouquinho mais velho só, né? Ele cuida da irmã dele ali, ajuda ela tudo e acaba se apaixonando por ele. Isso mesmo, a irmã se apaixona por ele. E os dois começam ali, meio que não querer, porque são irmãos e tal. Tem outras menininhas envolvidas na história também, não sei se você me entende. E os dois ali tem meio que um... Ficam juntos, galera. Então, é spoiler, Ricardo. Pô, mano, eu tenho que te explicar isso, senão você vai ficar bolado no final desse anime. Então, o anime, basicamente, é a história de dois irmãos que ficam juntos. Então, não recomendo que você assista esse anime. Se por curiosidade você quiser assistir, assista. Só conta e risco. Tem algumas ceninhas que mostram algumas coisas, né? Então, cuidado no momento que você assista ele. E, sei lá, galera, é muito bizarro esse anime. Você gostou dele? A história é bonitinha e a história é muito gata, mas eu fiquei meio bugado quando assisti esse anime. E, sei lá, galera, é muito bizarro esse anime.